Nós estamos numa série de mensagens chamada Caminho de Santidade. Faz silêncio agora. Todo mundo de cabeça abaixada. O cara de boné branco. Veio de boné, um abraço, né cara? E vem de boné e ainda conversa. Olha só, criatura. Olha pra cá, rapaz. Para de conversar. Agora não é hora do crush, nem do projeto de crush. Agora pra falar com Jesus. Amém? Amém. Enfim. Volta aqui. A gente está numa série de mensagens chamada Caminho de Santidade. Eu sempre relembro isso. Não pra você que já é velho da igreja. Mas pra quem está vindo pela primeira vez. A palavra silêncio. Eu não vou falar sobre silêncio. Mas eu só falo se tiver silêncio. Isso. Bom. A palavra santidade vem da palavra santo. E santo não é aquele santinho de madeira que talvez você vê na casa da sua avó. Talvez você tenha até aí um pingente de um santo. Na Bíblia, santo significa separado pra Deus. Significa uma pessoa que vive pra Deus. Porque Deus é santo. Ele é separado do pecado. Ele é separado da bagunça. E ele nos chama pra nos separar da bagunça. E viver os planos de Deus que são os melhores planos pra nossa vida. É por isso que talvez você veio pra igreja hoje. Deus tem um plano pra você. E ele fala que nós podemos ser santos. E que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então estudar sobre santidade é muito importante. Porque nos aproxima de Deus. E hoje a gente vai conversar sobre algo que nos afasta de Deus. Mas que geralmente a gente aceita. O título da mensagem de hoje é Não se engane com os pecados inofensivos. Olha pra quem tá do seu lado. Sei que você ama isso. A Mariana ama, por exemplo. Olha pra quem tá do seu lado e fala Não se engane com os pecados inofensivos. Como assim? O que é um pecado inofensivo? Ser coxa branca? Sim. Brincadeira. Um pecado inofensivo. De graça, né? Total de graça. Eu nem sou atleticano e já dei uma, né? Enfim, também os caras falam que foram pro inferno Atentar o satanás. Enfim, vamos voltar aí. Mas ó, pecado inofensivo. São aqueles pecados que culturalmente Até dentro da igreja Acabam sendo mais aceitáveis. Como assim? Por exemplo. O que é um pecado que não é aceitável? Que se alguém cometesse aqui Todo mundo ia ficar Meu Deus, ia sair no jornal. Matar alguém Imagina, a gente pega um adolescente E enforca ele aqui Nossa, pastor, imagina E é todo mundo preso Agora, isso não é aceito Nem entre os crentes E nem entre os descrentes Só que tem alguns pecados Que a gente acaba aceitando Quer um exemplo? A gula Não é um pecado que a gente gosta de falar Certo? A gente tem até aquele ditado Pra quem já é da igreja Que crente não bebe Mas come Que é uma beleza, né? Vai pro restaurante, né? Salomão E dá prejuízo pro restaurante Só que a Bíblia diz Que gula é pecado E eu vou falar desse tipo de pecado hoje Pecados Que a gente aceita Mas que nos afastam de Deus Mas antes de eu falar De três pecados Eu vou falar de três pecados Vou explicar o porquê é pecado A ideia não é ser um ditador De regras Não é isso Deus sabe o que é bom Se ele diz Faça isso É melhor você fazer Porque ele te criou Ele sabe o que é melhor E se ele diz Não faça isso Ele sabe o que é melhor Mas antes de falar Desses três pecados Eu quero dizer A importância da gente Não se enganar Porque os pecados aceitáveis Eles são pecados Que a gente gosta De se enganar Dizendo assim Ah, mas nem é tão bad assim Nem é tão bad É óbvio Que matar uma pessoa É bem pior Do que se empanturrar Na cantina do flow Mas se empanturrar Na cantina do flow É pecado E tem aquele ditado De velho Que diz que não existe Pecadinho e pecadão Mas não é isso Que a Bíblia diz A Bíblia diz Que existe pecadinho e pecadão Sim Diz que tem pecados Para a morte E pecados Que são mais fáceis De serem resolvidos Mas não é porque São pecados Mais inofensivos Que eles não te Não te afastam De Deus E te afastam Dos planos de Deus E geralmente Os O afastamento Grande de Deus Começa com pecados Pequenos Que vão aumentando 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 Até virar Um pecadão mesmo Tá certo? Ó Eu tô vendo aqui ó Só um minutinho Eu tô vendo uma tia Dando uma bronca É a Ilma Que tá ali Ilma? Tão te atrapalhando aí? Estende a mão pra lá Todo mundo Vamos orar Por aqueles irmãos Que tão atrapalhando o culto? Senhor Jesus Nós oramos por esse pecado Do irmão Que considera inofensivo Ele considera atrapalhar os outros No culto Inofensivo Mas não é inofensivo Tem gente deixando de ser salvo E de ouvir a palavra de Deus Porque ele tá tirando a atenção Dos outros Então eu quero pedir Em nome de Jesus Que hoje ele possa ser liberto Desse pecado inofensivo Ele e todos os outros Que estavam conversando Em nome de Jesus Amém Tá aí ó Outro pecado inofensivo Enfim Não se engane Vamos lá Tiago Capítulo 1 Versículo 22 A Bíblia diz assim Sejam praticantes da palavra Não apenas ouvintes Enganando A vocês mesmos Aquele que ouve a palavra Mas não a põe em prática É semelhante a um homem Que se vê no espelho Mas depois de olhar Para si mesmo Sai E se esquece Da sua aparência Contudo o homem Que observa atentamente A lei perfeita A perfeita lei Da liberdade E persevera Na prática Dessa lei Não se esquecendo Do que ouviu Mas praticando Será Bem-aventurado Naquilo Que fizer É interessante Que Às vezes A gente A gente acha Que Deus Ou que a igreja Quando ela diz Que algo é bom Ou algo é ruim Ela está sendo muito Old school Muito antiga Muito Nada a ver Querendo ditar Regra Só que É interessante Que a gente Tem uma noção Errada De liberdade E isso faz Com que a gente Cometa pecados Inofensivos Como assim? O texto de Tiago Diz aqui Não enganem A vocês mesmos Ouça a palavra E pratique Aquele que ouve E não pratica É como alguém Que se olha no espelho E esquece Como é que está a aparência O que ele está querendo dizer? Que viu os pecados Que viu o raio X De Deus Mas falou Ah não Isso não é nada demais E segue a vida Mas a Bíblia fala Que aquele que Segue a palavra de Deus Ele vive A lei perfeita Que traz liberdade Olha só que coisa engraçada Geralmente a gente acha Que liberdade É fazer O que a gente quiser Do jeito Que a gente quiser Com quem a gente quiser Quando a gente quiser E quantas vezes A gente quiser A gente acha Que liberdade é isso Que para você ser livre Não precisa existir regras Só que Isso não é liberdade Porque se você Simplesmente faz O que os seus sentimentos Mandam As pessoas falam O importante é ser feliz Siga os seus sentimentos O importante é ser feliz Não importa em qual Deus você acredite Não importa qual religião Você siga Só que isso não é liberdade Isso é escravidão Porque se você Se você segue Se você segue Se você segue O que o seu instinto Manda Você é escravo Dos seus instintos E a Bíblia diz Que os nossos instintos São pecaminosos Como assim Imagina só Quem tem um irmãozinho Mais novo aí Deixa eu ver Quem já foi irritado Pelo irmãozinho Mais novo Quando o seu irmãozinho Te irrita O que o seu instinto Manda você fazer Tacar ele da janela Pastor Imagina se você Segue esse instinto A gente já está fazendo Um belo culto Na cadeia agora Liberdade Não é fazer O que você quiser Quando você quiser Como você quiser Quantas vezes você quiser Com quem você quiser Não Isso é escravidão Você é escravo Dos seus desejos Liberdade É você olhar Para algo Que é bom Ou ruim E saber dizer Sim Ou não Isso é liberdade A pessoa que é livre Ela consegue ver algo Que dá vontade De fazer Que é até inofensivo Mas ela diz Não Eu não preciso disso E Se Deus É Deus E ele sabe O que é melhor Para nós E ele diz Quando você seguir A lei perfeita Da liberdade Que eu trago Você vai ter vida E tudo que você fizer Vai bem Ele sabe O que ele está falando Então Em nome de Jesus Seja livre Para dizer não Para os pecados Inofensivos E seja livre Para dizer sim Para Jesus Amém Amém ou não É isso Sai do celular aí Tem um monte de gente No celular Se tem alguém No seu celular Fala Fica Sai do celular Menino Eu ia falar Fica Não é para ficar É para sair Isso garoto Vamos conversar então Sobre o primeiro Pecado inofensivo Que nós cometemos Que eu já citei Que é o pecado Da Gula Quem gosta De comer Demais Quem Quando A sua família Fala que você vai Para o rodízio E você fica Sem comer Desde manhã Só que gula É pecado Por que gula É pecado Se comer É tão bom Pastor Vamos ler Você vai descobrir Por que gula É pecado Em nome de Jesus Jesus vai abrir Os seus olhos Hoje Vamos ler Provérbios 23 Faz silêncio Vê ali no telão Você não precisa olhar É abrir Pode olhar Provérbios 23 19 A Bíblia diz assim Ouça meu filho E seja sábio Guie o seu coração Pelo bom caminho Não ande com os que se embiagam com vinho Ou seja Com os que ficam bêbados Nem com os que se empanturram de carne Pois os bêbados e os glutões Quem é muito guloso É chamado de glutão Se empobrecerão E a sonolência Os vestirá de trapos Olha só o que a Bíblia fala sobre gula Filipenses 3 19 O apóstolo Paulo diz assim O destino deles é a perdição O Deus deles é o estômago E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar Só pensam nas coisas terrenas Olha só o que esses dois textos estão falando sobre a gula Sobre comer demais Sobre comer mais do que devia Se você não sabe o que é gula é isso É comer mais do que deve Primeiro em Provérbios o sábio diz que Quem come demais e quem bebe demais Vai acabar pobre Pastor eu já sou pobre Então não faz mal comer muito Mas ele não está falando só pobre de dinheiro Ali Quando ele diz sobre Quem come demais empobrece Essa pessoa empobrece A vida com Deus também Como assim? Por que gula é pecado? Por que a gula é você dizer Para o seu estômago E para a comida Que é ela que te satisfaz E não Deus E qual que é o problema disso? Pastor Vamos parar para pensar em todos os pecados de gula da Bíblia Você já parou para pensar Que o pecado entrou no mundo Porque Adão e Eva estavam Comendo Você já parou para pensar Que Esaú Perdeu o direito De receber a herança de Isaac Porque ele quis Comer Você já parou para pensar Que Judas Antes de trair Jesus Ele estava fazendo o que? Mas pastor Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra Tem sim A comida Ela fala sobre desejo Fala sobre o desejo Da sua alma Fala sobre o quanto você valoriza a Deus Se você age assim com a comida Que é uma coisa simples Que o máximo que vai acontecer Quando você se empanturrar É você passar mal Que dirá com as situações mais difíceis da vida Que vem um desejo E você não consegue dizer não Se você não consegue dizer não Nas coisas pequenas como a comida Se você não consegue ser livre A ponto de ter domínio próprio O suficiente Para falar Eu já estou satisfeito Eu não preciso comer mais Como é que você vai dizer não Quando o diabo te tentar Desobedecer a Deus Olha como a comida tem poder É tão bom que Quando Jesus queria ensinar as pessoas Geralmente Ele estava fazendo o que? Comendo E quando não tinha comida O que Jesus fez? Multiplicou a comida Porque a comida fala sobre desejos Desejos controlados por Deus Ou desejos controlados pelo diabo E pelo meu instinto pecaminoso É por isso que gula é pecado Geralmente quem tem problema com gula Tem problema com vários outros tipos de desejo A gula é só um sintoma É tipo assim Você está com gripe O sintoma é a tosse É a febre Mas a febre e a tosse Não são a doença A doença é o vírus da gripe A gula não é a doença sozinha Ela vem acompanhada por um descontrole O descontrole dos desejos O descontrole de não conseguir parar A rolar a tela do tiktok O descontrole de não conseguir Estar junto do povo de Deus No culto Precisa estar fazendo alguma coisa A ansiedade Quantas vezes você Estava ansioso Estava triste Estava de TPM E foi trazer a sua alegria Com um chocolatinho Mas é pecado pastor Comer esse chocolate não é pecado O problema é quando o desejo Da sua alma está naquela comida O problema é que Quando você fica de jejum Você fica mal humorado O dia inteiro E começa a tratar mal as pessoas Você antes de quebrar o jejum Começa a ser grosso com as pessoas Isso mostra a falta de domínio próprio Que é fruto do Espírito Quem é que fica chato Antes de comer Em nome de Jesus Não importa se você está com fome ou não Você tem o Espírito Santo Nem só de pão viverá o homem de Deus Mas de toda palavra que sai da boca dele Minha pança não precisa estar cheia Para eu ser cheio de Deus A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo E é interessante que a gula Traz problemas no corpo A obesidade Os problemas de saúde Em nome de Jesus Você vai ter controle sobre o que entra E sobre o que sai da sua boca A comida não vai te dominar Não é a comida que vai acabar com a sua ansiedade É Jesus Sabe a madrugada que você está sem dormir Que você já comeu E vai lá e faz aquele pratão De terceira janta Você não precisa disso Você precisa de Jesus Porque só Ele é a cura para a sua ansiedade Amém? Gula não é um pecado inofensivo Ela fala sobre o desejo da nossa alma É interessante que a gente vê isso também no povo de Israel O povo de Israel estava no deserto Vivendo os milagres de Deus E vários deles perderam a terra prometida Porque eles estavam com vontade de fazer o que? Comer a comida do Egito Gula não é inofensivo Então em nome de Jesus A gente não vai ser mais conhecido como os crentes Que dão prejuízo para o restaurante Amém? Nós não vamos usar a comida como remédio Gula não é inofensivo O povo aceita Mas não é O segundo pecado Olha para quem está do seu lado e fala Não se engane Com a gula E o segundo Com a sensualidade Ixi Provérbio 7 Olha só o que a Bíblia diz sobre esse pecado aceito Mas antes de eu falar de Provérbio 7 Por que esse pecado é socialmente aceito? Olha aqui para mim Faz silêncio Você já percebeu Que na TV Ou agora ninguém vê TV direito Nos anúncios, etc Sei lá Vai ter uma propaganda de pilha E tem lá uma pessoa bonita Fazendo a propaganda de pilha Já reparou nisso? Já reparou? Que Tudo que a gente vê na sociedade Tem sensualidade envolvida E não só de beleza do corpo De sensual De toque Tudo é experimental Você vai no shopping Já percebeu que no shopping Tem um cheiro diferente A cada lugar que você vai Não é só para deixar o lugar cheiroso É para que você seja seduzido Sensualidade tem a ver com sedução Você seja seduzido a comprar coisas que você não precisa Outro pecado aceito Seduzido a comer coisas que você não precisa Seduzido a fazer coisas que você não precisa Você entra no shopping Um monte de homem de cueca Com corpão E mulher com corpão Seminua Você está entrando no lugar para consumir Ou na Babilônia? Mas é normal Pastor, é errado ir para o shopping? Não, eu vou para o shopping Só que eu não fico muito tempo no shopping não Porque é um lugar que me seduz a fazer coisas que eu não quero A sensualidade ela vai colocando coisas em volta de você O consumismo E vai te arrastando E quando você vê que você está longe de Deus E tudo começou com um perfume O perfume da menina que passou do teu lado no colégio O perfume do menino O jeito de falar sensual Olha só o que a Bíblia diz sobre sensualidade Provérbios capítulo 7 versículo 6 Olha o que o sábio estava dizendo Da janela da minha casa Faz silêncio Olhei através da grade E vi entre os ingênuos do One Flow No meio dos jovens da primeira igreja batista Um rapaz e uma menina sem juízo Ele vinha pela rua Próximo à esquina de certa mulher Passeando a caminho da casa dela Vinha no crepúsculo Já ao entardecer Quando chega a mais profunda escuridão da noite A mulher veio Então ao seu encontro Vestida como prostituta Cheia de astúcia no coração Ela é espalhafatosa e obstinada Os seus pés nunca param em casa Está sempre no shopping Isso se eu tivesse escrito Ora está na rua Ora nas praças Em cada esquina fica espreita Ela agarrou o rapaz do Flow Beijou ele ali no deck de madeira E lhe disse descaradamente Tenho em casa Big Mac dos sacrifícios de comunhão Que hoje fiz para cumprir os meus votos Por isso saí ao seu encontro Meu varão Vim a sua procura e o encontrei Estendi sobre o meu leito Coxas de linho fino da trousseau De várias cores Perfumei a minha cama Com mirra e aloés e canela Venha Vamos nos Embriagar-nos de paixões Até o amanhecer Gozemos das delícias do amor Porque Meu namorado foi para outra festa Partiu para uma longa viagem Levou uma bolsa cheia de prato E não voltará antes da lua cheia Com a sedução das suas instruções O persuadiu e o atraiu com enganos sutis Imediatamente ele a seguiu Como um boi gado demais Levado ao matadouro Ou como o cervo que vai cair no laço Até que uma flecha lhe atravesse o fígado Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão Sem saber que isso lhe custará a vida Agora meus filhos do flow Ouçam-me Deem atenção às minhas palavras Não deixe que o seu coração Se volte para os caminhos dela ou dele Nem se perca em tais veredas Muitos foram as suas vítimas Os que ela matou são uma grande multidão A casa dela é um caminho que desce para a sepultura Para as moradas da morte Forte esse texto, né? Por que a sedução te leva para a morada da morte? A palavra ali, sepultura Pode ser traduzida por inferno Por que a sedução, como eu disse Ela te leva para lugares que você não quer E não devia ir Mas pastor, por que é importante se entregar à sedução? Se viesse uma menina dessa Eu chegava nela, pastor Sabe É simples de responder essa pergunta Talvez você tenha vivido isso na sua casa Ou você pode ver isso na casa de alguém Aqui a história está contando de uma mulher Que o marido saiu Enquanto ele estava viajando Ela andava por aí Traindo o marido dela E por que isso é ruim Primeira coisa Você já conversou com uma criança Ou com um adolescente Que o pai traiu a mãe Ou a mãe traiu o pai Você já viveu isso na sua casa? É legal Deus não criou o sexo Deus não criou o beijo O abraço Para que a gente entregue ele Para todo mundo Deus nos criou para Colocar uma pessoa especial Na nossa vida Por que? Porque quando a gente sai se entregando Para todo mundo Metralhadora Ou a gente vai se machucar Ou a gente machuca os outros Porque você fala Não, é casual A gente está só ficando A gente está só ficando Mas às vezes a outra pessoa Está apaixonada por você E você machuca o coração dela Nesse negócio da sensualidade Eu lembro quando eu perdi o meu bebê Quando eu perdi o meu bebê Tinha uma menina da escola Que eu amava ela Eu achava que eu amava, né? Enfim E eu amava Eu amava ela Amava E em vez de fazer o que a palavra diz Me tornar um homem de Deus Crescer A gente teve administração Sobre namoro da school Quem foi abençoado aí na school Essa quinta Terça que vem Vai ter lá Para você que é da school de terça A palavra sobre namoro Em vez de eu fazer o que a palavra de Deus Me ensina sobre namoro Que é eu me tornar um homem de Deus Esperar uma mulher de Deus Ver a bênção de Deus A bênção dos meus pais Eu ter um sustento Porque não dá para ir sair com a namorada E falar Ô mãe, me dava então Para eu ir comer no shopping com ela Né? Virar homem, rapaz Enfim Ao invés de fazer tudo isso Eu falei Não, eu vou atrás dela No shopping E a gente vai ficar E naquele dia eu consegui ficar com ela Uh Os meus cabelos na época Sensuais E aí eu lembro que Eu fiquei com ela E eu estava feliz da vida Eu era tão pecador Que eu estava beijando a menina E agradecendo a Deus Olha só Só que Deus já tinha escrito provérbios faz tempo E aí No mesmo dia A menina deixou de ficar comigo Ela acabou com o meu coração Eu comecei a ouvir umas sofrências Não tinha Spotify Era Windows Media Player E eu ouvindo no Windows Aquelas músicas de cortar o coração E depois eu descobri Que ela parou de ficar comigo Sabe por quê? Porque eu beijava mal Eu amava a menina E só porque eu beijava mal Ela foi embora Graças a Deus que ela foi embora Ela ia me levar para o inferno Junto com ela Hoje eu sou bem casado Com a minha esposa maravilhosa A Rebeca está em casa Com a minha filha A Laila Em breve inclusive Vou apresentar a minha filha aqui Espera ela tomar as vacinas Tá bom? Benção Como foi bom Parar de cair nessas armadilhas Eu falei uma coisa boba De quando eu tinha Sei lá quantos anos Eu sei quantos anos eu tinha Mas não vou incentivar você a pecar Mas Eu parei de cair no laço da sensualidade Jesus não te chamou para isso Jesus não te chamou para isso Jesus não te chamou para isso Minha filha Se você é bonito Ou bonita Ou se esforça Porque tem gente que é esforçado Se esforça Passa um perfume Se arruma Enfim Mas não de um jeito sensual Sabe por quê? Se você se acostuma a fazer isso na adolescência Quando você casar Quando você quiser viver uma família Quando você quiser viver algo sério Se tornar uma pessoa de Deus Viver os planos de Deus Isso vai estar tão dentro de você Que você não vai conseguir ser fiel E mais Você não vai conseguir ser fiel a Deus Porque se você não consegue controlar A sua boca O seu abraço Que dirá a tua vida espiritual? Fuja da sensualidade Por isso eu vou falar de coisas bem práticas aqui E não me chame de antiquado Porque eu quero cuidar de você Como eu cuido da minha filha Que coisa fofa Cuidado Primeiro eu vou falar com os meninos Os meninos estão aí? Cadê? Parece Skidby Toilet esse grito aí Vamos lá Meninos Cuidado com a fala sensual Cuidado com o que você fala Se você sabe que você é bom de lábia Usa ela pra falar de Jesus E não pra sair encantando as meninas E acabar com o coração delas Tá bom? Outra coisa Se você é fortinho Tá malhando o seu bíceps Não precisa vir de camisa apertada não Não posta aquela foto assim Com o versículo, irmão A Bíblia diz em 1 Coríntios Pra gente fugir da sensualidade Não precisa vir com aquela tua calça apertada É, tem piá que anda de calça apertada Pra fazer igual a Cristiano Ronaldo Precisa disso não Você vai levar as meninas pro inferno com você Meninas Vocês estão aí, meninas? Cuidado Cuidado com os homens Eu já falei Mas cuidado com o crópede A menina que tá de crópede no culto A essa hora faz assim, né? Cuidado com a legging Descoberta Cuidado com o decote Tem três coisas que levam os homens de Deus pro inferno Dinheiro, diabo e decote Ai, pastor Você quer que eu me visse igual seus parentes árabes de burca? Minha filha Deixa eu te contar uma coisa Talvez teu pai não teve essa conversa com você Então eu vou ter essa conversa com você Porque Jesus ama você E eu quero o teu bem Quando você se veste com um biquíni indecente Quando você vem pra igreja com uma roupa apertada e indecente Por mais que você queira mostrar só que você é bonita Os meninos Cadê os meninos? 99% deles vê pornografia 0,5% deles são crentes de verdade E 0,5% tá mentindo Porque vê pornografia também Quando eles veem uma menina Vestida desse jeito Por mais que você venha na tua cabeça Sem querer fazer nada com ninguém Eu vi adorar a Deus Eu vesti o meu crópede com coragem E fui adorar a Deus Quando um menino te vê assim Com esse tipo de roupa Esse é o tipo de roupa Da mulher imoral aqui de Provérbios 7 Esse é o tipo de roupa Das mulheres dos filmes pornográficos Os filmes pornográficos começam assim A mulher chega com uma roupa mega colada E eles vão lá fazer o que não devia depois Quando um menino te vê vestido assim Ele pensa Essa aí quer Ele fica igual um cachorro Olhando pra um pedaço de carne E aí sabe o que é interessante? Quando a igreja prega esse tipo de coisa O mundo fala que a gente é machista Só que para pra pensar O que é machismo? Eu proteger a mulher Pra que ela se case com um bom homem E que ela se vista bem E que o homem se vista bem Porque eu não falei só da mulher Mas eu falo mais da mulher Porque a indústria Investe mais nas mulheres Pra se vestir assim O homem usa a mesma roupa todo dia É por isso que eu tô falando mais de mulher O que que é mais machista? É cuidar da mulher desse jeito? Ou incentivar a mulher a usar esse tipo de roupa? Fazer todo esse incentivo em volta Toda essa indústria E aí depois não entender Por que tem tanto abuso sexual com criança Com adolescente Tanta mulher sendo escrava sexual É óbvio Se os homens são viciados em pornografia Se eles não conseguem se controlar Se eles não conseguem se cuidar E a culpa de qualquer abuso Qualquer estupro É do homem Não justifica-se o jeito Que a mulher tava vestida, ok? Mas se o homem tem todo esse poder De não se... Tem todo esse não poder Tem toda essa irresponsabilidade Não consegue se controlar Na frente de um computador Na frente de um celular Você acha que ele vai conseguir Se controlar na tua frente? E aí O mundo fala Se vista do jeito que você quiser Faça o que você quiser Do jeito que você quiser Quantas vezes o que você quiser Mas não Não a cultura do estupro Que hipocrisia O mundo incentiva a cultura do estupro Com esses homens e essas mulheres Sem roupa no outdoor Incentiva a cultura do estupro Não fazendo pornografia ser um crime Porque as mulheres que estão lá São escravas sexuais Escravas de homens Mas não Aí é só colocar que é pra maior de 18 O que que é machismo? A igreja que está cuidando de você Pra você se vestir bem Ou o mundo que fala pra você se vestir Do jeito que você quiser Pra depois você ser estuprada O que que é machismo? Em nome de Jesus Chega de sensualidade Vai ter gente aqui Que vai trocar o armário inteiro Em nome de Jesus Menino e menina Vai ter que trocar o armário inteiro Se você quer ser homem e mulher de Deus Tem que trocar o teu armário A sua roupa fala sobre o seu caráter Isso serve pros homens também Até quando O seu desejo pela pornografia Vai te controlar Porque se a mulher É um ciclo sem fim A mulher se veste assim Porque ela sabe que o homem Caça a mulher assim Até quando você vai andar Que nem um caça Até você tá no fogo do inferno Até sua família tá destruída Até você imitar Tudo que você viu seu pai fazendo E você não quer fazer Mas você tá seguindo Os mesmos passos que ele Até quando você não vai Criar vergonha na sua cara E vai ficar olhando Pras mulheres como um objeto Ficar vindo na igreja Pra fazer besteira Até quando Aí depois A bagunça É culpa dos políticos A culpa é nossa Primeiro pecado inofensivo É agulo O segundo É a sensualidade E o terceiro e último É a procrastinação Se você não sabe O que é procrastinação É deixar para depois Quem deixou alguma coisa Para depois Essa semana? Por que deixar para depois? A palavra mais bonita Para deixar para depois É procrastinar É deixar para depois Por que deixar para depois É pecado Eu sei que eu dei uma paulada Em vocês Mas agora eu vou voltar Para o tom normal Porque a gente fica Deixando as coisas inofensivas E ninguém tem coragem De falar a verdade E os homens e mulheres de Deus Têm que falar Amém? Mas agora vamos voltar Deixar para depois Por que fazer hoje O que eu posso fazer amanhã? Por que estudar hoje O que eu posso estudar amanhã? Por que fazer essa tarefa hoje Se eu posso fazer Cinco minutos Antes da minha mãe chegar? Né? Para que lavar a louça agora Se a gente vai sujar de novo? É um estilo de vida Quem já pensou Nesse estilo de vida? Para que arrumar a cama Se eu vou dormir de novo? Enfim Por que procrastinação é pecado? Vamos ler um texto Da palavra de Deus Que Jesus fala Sobre procrastinação Lucas 9 Versículo 57 Jesus disse assim Jesus não A Bíblia diz assim Quando andavam pelo caminho Um homem disse a Jesus Eu te seguirei Para onde quer que fores Jesus respondeu As raposas têm tocas E as aves do céu Têm ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça A outro Jesus disse Siga-me Ele porém respondeu Senhor Deixa-me ir primeiro Sepultar o meu pai Depois eu te sigo Jesus lhe disse Deixe que os mortos Sepultem os seus mortos Você porém vai Proclame o reino de Deus Ainda outro disse Vou seguir-te Senhor Mas deixa-me primeiro voltar E despedir-me da minha família Jesus respondeu Ninguém que põe a mão no arado E olha para trás É apto para o reino de Deus O que Jesus estava falando Sobre procrastinação aqui Ele estava falando Para algumas pessoas Seguirem a ele Ei, vem e me segue Eu vou te dar vida nova Eu sei os planos Que eu tenho para a sua vida Prosperidade não desgraça Um futuro cheio de esperança Eu cuido de você Eu sei os seus fios De cabelo contado Mesmo se você é careca Eu vou cuidar de você Só que tem pessoas Que ouvem Todo esse discurso Lindo de Jesus E falam Ok Depois eu vou O que que é isso? Procrastinação Deixar para depois Mas pastor Eu não estou deixando Jesus para depois Será? É interessante que Esse estilo de vida De deixar as coisas Para depois Começa nas coisas Pequenas Mas depois Vai para as coisas Mais complexas Porque vira um estilo De vida Eu deixo para chegar Faltando cinco minutos Eu deixo para entregar Depois o que eu tenho Que entregar Eu deixo para fazer depois Eu deixo para fazer depois E aí quando Deus Vem e me pede alguma coisa Eu falo Ok Primeiro eu vou fazer Tal coisa Depois Primeiro eu vou estudar Depois eu vou ler a Bíblia Primeiro eu vou Fazer tal coisa Depois eu falo com Deus E aí Jesus termina Essas desculpas Falando assim Aquele que Disse que ia me seguir Não olha para trás Não fica deixando para depois Não tem outra prioridade Além de Jesus É óbvio que você vai estudar É óbvio que você vai Fazer as coisas Que você tem que fazer Mas Em nome de Jesus Para de deixar Deus E tudo para depois Amém? Amém? Para de deixar o estudo Para depois Porque depois O seu eu do futuro Vai perguntar Por que eu não estudei antes? Quem já fez essa pergunta Esse ano? Se isso é assim Nos estudos Que dirá Na vida com Deus Não deixe Jesus Para depois Não deixa Jesus Ser a última coisa Do seu dia Pelo amor de Deus Não faz devocional Antes de dormir Cara É pecado Pastor Não é Mas qual é a chance De você dormir Com a Bíblia no teu colo? Para de deixar Deus para depois Procrastinação É pecado Repete assim comigo Procrastinação É pecado E eu vou encerrar Com duas histórias Sobre isso De duas pessoas Que eu conheci A primeira delas Meu amigo Da adolescência Lá de São Paulo A gente foi Da mesma igreja lá E eu lembro Que eu vim morar aqui Eu tive um encontro Com Jesus Jesus me transformou Numa nova pessoa E aí eu comecei A falar com esse meu amigo Pelo MSN Era o antigo WhatsApp E eu conversando lá Com ele Falando Cara Você precisa voltar Para Deus Você precisa de Jesus E ele falou para mim Cara Eu vou curtir a vida Quando eu ficar mais velho Eu volto para Deus Ele está até hoje Longe de Deus Só que eu tenho certeza Certeza Que a minha vida Está muito melhor Que a dele Porque eu decidi Com 14 anos Não deixar Jesus Para depois E foi interessante Que eu conheci Um menino de 13 anos Aqui Que vinha aqui No nosso ministério E essa é a história Que eu vou encerrar Ele não deixou Jesus para depois Eu estava pregando Sobre a volta De Jesus Falando que A gente precisava Se tornar Uma nova pessoa E Porque Jesus Está voltando E aquele menino Entregou a vida Para Jesus Ele entrou No carro Da mãe dele Ele tinha 13 anos E falou assim Mãe Se eu morrer hoje Eu Estou pronto E você Você já entregou Sua vida Para Jesus Passou um mês Aquele menino Não conhecia O pai dele Desde pequeno Ele não tinha Contato com o pai dele Porque o pai dele Foi preso Era envolvido Com um monte de bobagem E ele ficava Todo ano Mãe Deixa Eu encontrar Com meu pai E ela Não 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 Até que um mês Depois desse culto Que ele não deixou Deus para depois Ele falou Eu quero Jesus agora Mãe Você também quer Você está precisando Um mês e pouquinho Depois A mãe dele Deixou ele sair Com o pai Ele saiu Com o pai dele Entrou no carro Andou de carro E o carro dele Foi alvejado De tiros E aquele menino Morreu Ele vinha Aqui no nosso culto Eu fui no velório Dele Eu fiz o velório Dele E aí Eu lembro Que a mãe dele Me contou Essa história Tare Que ele foi no culto Falou Que entregou A vida Para Jesus Ele falou Mãe Eu estou pronto Para morrer E você Você imagina Se aquele menino Tivesse falado Cara Legal a palavra Do pastor Mas eu vou deixar Para depois Imagina se ele Tivesse deixado Para um mês Depois Eu tive o privilégio De Fazer o pior E o melhor Velório da minha vida O pior Porque Foi a coisa Mais horrível Ver um adolescente De 13 anos Deitado Num caixão Mas a melhor Coisa Foi ver um menino Que não deixou Jesus Para depois Eu sei que o Mateus Está no céu E você Você vai continuar Deixando Deus Para depois Credo pastor Você está falando Que eu vou morrer Daqui a um mês Sei lá irmão Talvez você não morra Daqui a um mês Mas se o seu estilo De vida For ser Deixando para depois Talvez você vai ser Como uma das pessoas Que eu e os pastores Atendemos aqui Com 90 anos Num hospital Querendo entender De Jesus Mas não consegue Entender direito Porque está doente Até quando Você vai deixar Jesus para depois Fica de pé Onde você está Nós vamos orar Eu peço Fica aí Não vai embora não Deixa embora Para depois Isso dá para deixar Agora o que está Acontecendo aqui Tem que ser agora Jesus quer Que você entregue O pecado da gula Agora Mas pastor Eu já combinei De sair para comer Depois daqui Agora Jesus quer que você Abandone a sexualidade Agora Agora Jesus quer que você Pare de deixar Para depois Agora Esses pecados Não são inofensivos E é interessante Que se você Deixar a gula A sua satisfação Vai começar A estar em Deus O seu desejo Vai estar em Deus Não na pornografia Não no pecado Não na sensualidade Se você Se encontrar Com Jesus E fazer dele O primeiro Você vai se tornar Uma nova pessoa Sendo crente Ou aceitando Jesus hoje Hoje é o dia De abandonar Os pecados Inofensivos Amém Nós vamos orar E eu quero que você Feche os seus olhos E você Reveja A sua vida Nós vamos orar Juntos Essa música Fala da mulher Que Pegou o que ela Tinha de mais precioso Um perfume caro E derramou Aos pés de Jesus Querendo dizer O Senhor É a minha prioridade E hoje A gente está Derramando Coisas que São preciosas Para nós A comida O prazer A liberdade De deixar Para depois A gente vai entregar Isso aos pés de Jesus Mas sabe o que é bonito Eu sei que Eu fui muito duro Com vocês Eu falei coisas fortes Mas sabe A Bíblia diz Que quem ama Fala a verdade Para o outro E Eu vejo Pessoas aqui Que As correntes Da sensualidade As correntes Da satisfação Em coisas Que não são Deus Caindo Eu vejo Eu vejo Pessoas se tornando Livres de verdade Aqui Jesus vai te dar Liberdade Hoje 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 Quando uma mulher Traiu o marido Está lá em João 8 A Bíblia diz Que Ela merecia Morrer por isso E merecia mesmo Porque era a lei Da época E na lei espiritual Também Quem peca Merece morrer Mas Jesus Olhou para ela E falou Filha Eu te perdoo Vai E não Peques Então se você Está aqui chorando Está se sentindo A pior pessoa Do mundo Jesus está olhando Para você Agora E falando Filho Filha Eu te perdoo Vá E não Peques Mais Mas pastor Eu já vi Apelos desse tipo Não é a primeira vez Que eu peço perdão Por esse pecado Jesus vai ter paciência Comigo de novo Vai Vai Se ele disse Para eu e você Perdoar o outro 70 vezes 7 Que dirá o perdão De Deus Ele é Gigantesco Mas então pastor Isso não significa Que se Deus Vai me perdoar Depois Eu posso pecar E deixar a restauração Para depois Procrastinar Você até pode fazer isso Você vai colher As consequências disso Mas Deus é tão misericordioso Que se depois de hoje Você pecar de novo Ele vai te levantar De novo Mas a graça de Deus Não é Uma desculpa Para você pecar Várias vezes E está tudo bem Não Tem que ser o seu combustível Você tem que olhar assim E falar Cara se eu pecar de novo Jesus vai me levantar Então eu vou dar o meu máximo Para não pecar de novo E se eu pecar Eu vou levantar na hora Porque Jesus vai me levantar Até chegar uma hora Que eu não vou mais vacilar Com isso Amém Vamos orar junto Com esse povo Que está de joelho aqui Estende a mão para cá Eu vou me ajoelhar também Porque eu tenho os meus pecados Inofensivos Entre aspas Senhor Jesus Nós estamos ajoelhados Aqui na sua presença Ah Deus Primeiro pedindo perdão Por deixar para depois A gente deixa a restauração Para depois A gente deixa o perdão de Deus Para depois Com medo de Deus Que estratégia do diabo O Senhor está de braços abertos Para nós Senhor Nos perdoa Quando a gente deixa as coisas Para depois Nos perdoa Nos perdoa Por esse estilo De vida Ansioso Que faz a gente Deixar tudo Para a última hora Que faz a gente Se atrasar Que faz a gente Perder prazo Que faz a gente Perder bênçãos De Deus Que faz a gente Perder do Senhor Falar com a gente Porque a gente Te deixou por último No nosso dia Nos perdoa Perdoa aqueles Que estavam deixando Jesus para depois E hoje estão se reconciliando Deus nos perdoa Pai Pela gula Nos perdoa Por comer mais Do que a gente deve Isso é sintoma Que a nossa satisfação Não está em Ti A nossa satisfação Está na comida Está no sexo Está no ego Está na sensibilidade No sensual Deus nós queremos Que o Senhor Seja a nossa satisfação Deus nós queremos Viver do que o Senhor Fala Deus nós queremos Ter satisfação Nos Seus planos Ah Deus Satisfação Na comida Que o Senhor Traz para a mesa Não para a comida Que poderia estar Na nossa mesa Satisfação Deus Com o tempo Que nós estamos vivendo Aqueles que estão Solteiros Em vez de arder De desejo Por um homem Por uma mulher Vão arder De desejo Por Ti E no tempo certo Vão ter um bom casamento Abençoado Ah Deus Aqueles que já são Comprometidos Nos perdoa Quando a gente Não se satisfaz Com a namorada E com a esposa Que o Senhor Nos deu Com o esposo Com o namorado Que o Senhor Nos deu Nos perdoa Nós somos satisfeitos Pai Com aquilo Que o Senhor Nos deu Seja coisas Com o esposo Ou pessoas Que o Senhor Colocou Na nossa vida Nós somos satisfeitos Com os nossos Namorados Com os nossos Pais Com os nossos Amigos Com a nossa igreja Nós somos satisfeitos Em Ti Porque o Senhor É o nosso pastor É o nosso pastor E nada Tem nos faltado Nós podemos Todas as coisas Porque o Senhor Tem nos fortalecido Nós somos gratos Jesus E nós não somos Mais escravos Do medo Da ansiedade Da gula Da pornografia Da cobiça Não Nós somos Seguidores Da lei Da liberdade Nós temos Domínio próprio Nós temos Amor Nós temos Unção Do Seu Espírito Nós temos O céu Nós temos As Suas bênçãos Nós temos A Sua graça Nós temos O Senhor E uma vez Que nós colocamos Os nossos olhos Em Ti Nada mais Nos satisfaz Porque o Senhor É como o mel Que escorre Dos nossos lábios Nós Te amamos Jesus Em nome de Jesus Amém, amém Fica de pé No seu lugar Pode aplaudir A Jesus Ele nos satisfaz Ele nos satisfaz Nada mais Nada além de Jesus Nós vamos fazer A última oração Você que está Você que está aqui Na frente Fica parado Para não ter Muita movimentação Fica aí Não precisa voltar Para o lugar Não A gente está Perto de encerrar Mas eu preciso Fazer um convite Faz silêncio Agora Isso Deixa só o pedezinho No fundo Tem pessoas Tem pessoas aqui Que precisam De mais uma oração E aí Depois dessa Eu vou encerrar O culto Você precisa Entregar a sua vida Para Jesus Você veio aqui Pela primeira vez Talvez você é pai E mãe E achou que ia vir Um culto De adolescentes Mas você não Veio num culto De adolescentes Você veio num culto Para Deus E Deus falou Com você Ou você veio aqui Pela primeira vez Porque teu amigo Da escola Te chamou Você ficou curioso Talvez você veio Para cá Até fazer besteira Mas Jesus Te fisgou Ou você falou Cara O psicólogo Não resolveu O psiquiatra Não resolveu Minha mãe Não resolveu O guru Não resolveu Meu amigo Não resolveu Quem sabe Na igreja Deus resolve Minha vida Hoje Jesus Quer resolver A sua vida Como que ele resolveu É simples A Bíblia diz Que Deus É a fonte de vida Quando nós Viramos as costas Para Deus Nos sobra a morte E não é porque Deus tem prazer Em jogar as pessoas No inferno Não é isso Deus é tão bom Que ele não te obriga A andar com ele Ele fala Cara Se você quiser Andar comigo Beleza Se você não quiser Beleza Segue tua vida Só que a questão é Se eu viro as costas Para a fonte da vida Me sobra A morte O inferno É por isso que a Bíblia Diz que existe inferno É um lugar Onde a presença Bondosa de Deus Não se manifesta E é um lugar De punição Para o pecado Porque Deus é justo Eu sei que essa palavra Não é uma palavra gostosa Mas sabe Deus não quer que você Siga ele Por medo de ir para o inferno Não Ele quer que Você ande com ele Porque ele é fonte de vida E talvez você Veio para a igreja Porque você já está Vivendo o inferno Na terra Você já está Vivendo o inferno Na tua casa Você já está Vivendo o inferno Na tua escola É só uma predição Do que vai acontecer Quando você morrer E talvez você Veio na igreja Para Jesus Entrar dentro Do inferno Da tua cabeça E mudar a tua vida Você veio para o lugar certo Nós cantamos Que Jesus É uma boa notícia Que boa notícia É essa A Bíblia diz Que a morte Que eu e você Merecemos Por ter virado As costas Para Deus Jesus sofreu Ela na cruz A cruz É Jesus Simbolizando O que eu e você Fizemos Ele virou as costas Para Deus No nosso lugar E sofreu a condenação No nosso lugar Você imagina só Morrer com pregos Perfurando as suas mãos E os seus pés E ter levado Chibatadas antes E uma coroa De espinhos Foi tudo por você Para que você Não precisasse Viver o inferno Na terra E o inferno Espiritual Só que mais Ele não só Te livrou Da condenação Ele Ressuscitou Por que Jesus Tinha que ressuscitar Porque ele não Simplesmente Te livra Do que é ruim Ele te traz Do que é bom Ele traz Ele mesmo Para você Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Você está precisando De instrução Eu vou te instruir Você está precisando De uma vida melhor Eu vou te dar Uma vida melhor Não significa Que Jesus Vai te fazer rico Eu não sou milionário Mas Deus vai entrar Dentro de você E Tudo vai começar A fazer sentido Você vai ganhar A vida nova Você vai ressuscitar Espiritualmente Aqui E fisicamente Depois que você morrer Você vai estar lá Com Jesus Junto comigo Amém Quem vai estar No céu lá comigo Deixa eu ver Mas para isso Você precisa entregar A sua vida Para Jesus Por isso Se você quer entregar A sua vida Para Jesus Pela primeira vez Levanta a sua mão Bem alto Eu quero orar Para você Não tenha vergonha Deus te abençoe 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 Deus é bom Quanta gente Dá uma salva De palmas Para esse povo Você dá uma licencinha Aqui meu guerreiro Eu vou descer Eu vou te pedir Um ato de coragem Se você entregou A sua vida Para Jesus Ergueu a sua mão Vem aqui Bem pertinho de mim Eu quero orar Por você Não tenha vergonha Venha Venha Se você levantou A mão Estava sentado Ali Venha Não tenha vergonha Traz o amigo Junto Venha 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 Se você entregou A sua vida Para Jesus Se você é adulto E quer entregar A sua vida Para Jesus Venha Quem já está aqui Que entregou A vida Para Jesus Levanta a mão De novo Para eu ver Quem quer Bom Que benção A gente vai orar Junto Entregando Sua vida Para Jesus Deixa eu te falar Uma coisa Essa decisão Que você está tomando Não é uma reza Que você vai fazer Comigo E depois Tipo É só sair daqui E está tudo certo Segue a vida Não Você vai ter que mudar De vida Você vai ter que seguir Jesus Tá E o pastor Me chamou Para ser evangélico Deixa eu te contar Uma coisa Não estou te falando De uma De uma religião Embora seja Eu estou falando De seguir Jesus E seguir Jesus Não é uma oração É todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia E não é sozinho Por que que igreja existe? Porque os vida louca Que você anda Estão te levando Para o inferno Eles estão te levando Para o inferno Cara A igreja São os crentes Reunidos Para se fortalecer Para andar com Jesus Deu para entender? Então você vai orar Comigo E depois Tem esse pessoal De colete azul Aqui Azul e preto Eles estão atrás de vocês Mas não tem Para todos vocês Tem aquele QR Code ali O que que eu vou pedir? Eu vou orar com você Depois que você orar comigo Ou vem até alguém De colete Ou pega o teu celular Lá no teu lugar Ou aí Aponta para o QR Code Você vai cair Num grupo de Whats E a gente vai te explicar Como você pode fazer parte Da nossa igreja Porque você não pode Andar sozinho Deu para entender? Então Se te mandarem Uma mensagem Até quinta-feira E você cair Num grupo também Não ignora É o grupo aqui Da igreja A gente quer te levar Para o céu Junto com a gente Tá bom? Vamos orar junto? Fecha o olho Você que levantou a mão Fecha o olho E quem já é crente Estende a mão Sobre a vida deles E você que entregou A sua vida para Jesus Repete assim comigo Senhor Jesus Eu me arrependo Dos meus pecados Eu me arrependo Por ter virado as costas Para o Senhor Mas eu creio Que o Senhor morreu No meu lugar Para me dar vida nova Por meio da sua morte E por meio da sua ressurreição Entra com o seu Espírito Dentro do meu coração E me torna uma nova pessoa Em nome de Jesus Me dá bons amigos Me apresenta os seus amigos Que vão me levar Para perto de Deus Em nome de Jesus Amém, amém Você pode aplaudir Esse povo aqui Glória a Deus Que Deus abençoe A sua vida Nós vamos encerrar Esse culto Eu vou fazer a oração aqui Fecha o seu olho de novo Só para encerrar o culto E depois que eu orar Você que entregou a vida Para Jesus Pega o celular Aponta para o QR Code Eu falo com o pessoal De colete, tá bom? Senhor Jesus Obrigado por esse culto Obrigado por esse dia Obrigado Deus Que o Senhor nos satisfaz Obrigado Senhor Que nós somos livres Obrigado que pessoas Aqui nasceram de novo Foram ressuscitados Que o amor de Deus O nosso Pai A graça do Senhor Jesus Cristo E as consolações Do seu Espírito Sejam com esses meninos E meninas que entregaram A vida para Jesus E com aqueles Que se arrependeram Dos seus pecados Em nome de Jesus Nós entregamos Todo o pensamento A Ti E pedimos Deus Que o Seu Espírito Nos encha E que nós possamos Ser cheios Da sua presença Essa semana E pelo resto Da nossa vida Em nome de Jesus Amém, amém Deus abençoe a sua vida Você que entregou A vida para Jesus Aponta para o QR Code Eu vou pedir para a comunicação Deixar ali E você que já entregou A vida para Jesus Pode ir para a sua casa Vai lá Vai lá para a cantina Não deixa de apontar O teu celular para o QR Code Ou falar com o pessoal Aqui de colete azul e preto Tá certo? Tchau